Luz, paixão Estou sonhando Diga se as estrelas nascem Aqui no chão Oh, não Luz, paixão, rodeio É na estrada, céu azul Azul é rodeio Esporas que não ferem Não rodam nessa história de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solte os seus cavalos, lobos E não se prenda Se cair de um touro bravo Não se arrependa Diga se quem vence entende A lei do chão Oh, oh, oh Não Luz, paixão, rodeio É na estrada, céu azul Azul é rodeio Esporas que não ferem Não rodam nessa história de amor Luz, paixão, rodeio Luz, paixão, rodeio É na estrada, céu azul Azul é rodeio Esporas que não ferem Não rodam nessa história de amor Luz, paixão, rodeio É na estrada, céu azul Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Música